oi oi vocês já pararam pra pensar em quanta coisa estranha e louca 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 a gente acha quando a gente tá arrumando o nosso quarto é uma coisa muito engraçada e sem noção como por exemplo eu tava arrumando minha penteadeira e eu achei esse caderno a princípio é um caderno muito normal porque tem um bagulho, não tem capa e só tem a capa traseira aí tá aí você pensa que vai ser um caderno super bonitinho porque já tem um coração e nome de melhores amigas escrito aqui na frente PS, é de 2013 esse caderno aí você vai abrir e não tem nada aí você fica nossa, eu gastei dinheiro com o caderno e tinha um caderno inteirinho aqui pra você usar ha, trouxa mas é trouxa, minha mãe ou você acha coisa de botinha de Papai Noel quem nunca né eu não sei vocês mas toda vez que eu começo a arrumar meu quarto eu sempre paro eu começo e daí de repente eu me vejo deitada na cama com o celular mais ou menos assim finge que isso é um celular e finge que aqui tem uma cama porque a minha tá bagunçada tô arrumando meu quarto vai ser o ato de arrumar o quarto ou em cama é mais ou menos isso ou então quando você encontra diários que você fazia quando você tinha, sei lá, 8 anos eu lembro que essa caixa tocava uma música abriu eu vou ler esse daqui do dia 12 do 4 de 2012 hoje minha dentista doutora Priscila disse que meus dentes caninos eram bem diferentes querida, eu sou diferente o nome dos dentes se chamam os nomes dos dentes se chamam olha tubérculo de carabele tubérculo de cala tubérculo de carabele da minha mãe um osso de lado esquerdo embaixo da língua toros mandibulares que da hora dia do meu aniversário foi hoje foi muito hoje meu aniversário de 10 aninhos ganhei muitos presentes foi no Playland no shopping e amei meus presentes principalmente do meu pai e da minha mãe do meu pai eu ganhei minha maquiagem 3D não, isso daí eu posso confessar eu amo muito a minha maquiagem 3D até hoje vou pegar ela tá aqui ó é essa aqui gente vivo gravando maquiagem pra vocês com ela e é assim, é minha queridinha e da minha mãe eu ganhei um brinco e um anel o anel quebrou o brinco tá aqui peraí tá, agora você imagina eu com 10 anos usando esse brinco um desastre né hein pessoa mas realmente tem que confessar novamente é um dos melhores brincos que eu já ganhei porque ele tá durando até hoje e tem material que vai ficando marrom esse daqui eu já usei tantas vezes e nunca ficou marrom nem nada então melhores brincos eu colecionava muito álbum e muito caderninho de pintar e daí teve uma vez na escola que venderam isso daqui e eu comprei super livro de colorir gigante se é um super livro já dá pra perceber que ele é grande não precisa escrever que ele é gigante de novo né meu amor e é das brates alguém lembra das brates gente? eu não sei é das brates as brates qual que era a musiquinha das brates né mano eu vou deixar tocando aí ó vamos dançar voltei e isso quando você não acha umas coisas loucas de criança tipo isso assim ó calma ai deus e um óculos assim ó de guitarra porque óculos de guitarra super na moda né gente que é isso vou pôr as bruxiadas também e esse óculos aqui gente o que ele faz? parece até de funkeiro pera eu acho que eu sei o que ele faz ai meu deus ele brilha vou terminar o vídeo assim vou bozela vou bozela é uma coisa que irrita né eu sei agora gente eu vou terminar o vídeo por aqui porque eu acho que eu já falei demais mas se vocês gostaram desse vídeo eu tentei fazer um pouco diferente uma coisa mais humor assim pra vocês eu espero que vocês tenham gostado cliquem em gostei aqui embaixo e comentem se vocês querem a parte 2 que eu gravo com todo prazer ok? um big 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 beijão e tchau 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 arruma seu quarto viu e tchau 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 e tchau